Deus a Paz e o Senhor Jesus Cristo, nós vamos cantar com os irmãos o Cântico da Arpa Cristã, 39. Você que puder cante junto, pegue a sua arpa e louva-se ao Senhor. 39. Bendito seja o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o Seu sangue Que por nós ali Ele verteu Eis neste sangue lavados Com roupas que tão alvação Os pecadores remidos Que perante seu Deus já estão Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se neste sangue lavados Mais alvo que a neve serei Quão espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Ó, quão profundas as chagas Que nos provam Quanto Ele amou Eis nestas chagas Pureza Para o maior pecador Pois que mais alvo que a neve O Teu sangue O Teu sangue nos torna Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se neste sangue Alvo mais que a neve Serei Se nós a Ti confessarmos E seguirmos na Tua luz Tu não somente perdoas Mas purificas Amém Amém? O Teu sangue nos torna Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim A palavra para nós orarmos De que nós orarmos De que nós orarmos Ou fazemos em Cristo Jesus Vamos lá? Efésios 2,6 E nos ressuscitou Como reis e sacerdote Amém? E segundo a Coríntios Amém? 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 Cristo. Porque em Cristo nós somos, diz 1 João 4,7, semelhante a Cristo. Nós somos filhos amados, cidadãos dos céus. Nós somos criaturas, agora de novo criado, somos filhos de Deus. Então, como o inimigo trava, irmãos, nós de sermos no desempenho, para que nós não venhamos a ser como nós já somos no Espírito. Através de relacionamentos quebrados, mágoa, relacionamento de inveja, competição, ele quer contaminar a lente do nosso Espírito, para que nós não venhamos a ser amor, paz, alegria, pureza, bondade. O fruto do Espírito. A Bíblia diz que a semente caiu em terra cheia de espinhos, ela não chegou a frutificar, a semente ficou ali sufocada pelos espinhos. Então, o inimigo, ele não quer que nós estejamos nos entregando todos os dias para Deus. Ali com simplicidade, debaixo de sangue de Jesus, na fé, pela presença do Espírito Santo, nos entregando. E isso dá espaço para que o Senhor vá trabalhando em nosso coração. E continue trabalhando. E continue trabalhando. E continue trabalhando. Aquele que começou em nós a obra é fiel para completar. Ele diz, se edificariam a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Deus prossegue. Quando nós não saímos da posição, continuamos nos entregando. Ou seja, buscando o reino de Deus e a sua justiça. Nos entregando a Deus, nos entregando a vontade de Deus, nos entregando a consagração, a palavra de Deus e nos entregando ao evangelismo e alcançar as vidas. Essa entrega, ela muitas vezes é interrompida. Por quê? Porque o inimigo coloca sentimentos que travam a pessoa. Ter pessoas, irmãos, que estão vivendo no país da mágoa, do ressentimento, da amargura. Nós não podemos conhecer a Deus que é amor se estivermos na mágoa, na amargura. Não chamamos isso de pecado. Não chamamos isso de algo que deve sair da nossa vida. Quando nós não apenas pedimos perdão, mas dizemos Senhor, eu não quero ser assim. Eu quero ser uma pessoa como o Senhor é, amoroso. Tudo aquilo que não cabe em Cristo, irmão, tem que sair da nossa vida. Tem que ser podado. Tem que ser podado. Cristo, ele é perdoador. Lá na cruz, ele sofrendo, ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, todo esse fermento que está nas nossas emoções nos impede de parecer-se com Cristo. Algumas pessoas são tão complicadas, irmãos, qualquer coisinha estão chateadas, são melindrosas, são difíceis de relacionamento, qualquer coisinha já tem inimizade, já tem ódio, já estão competindo, desejando a morte dos outros. Essas coisas nos impedem de ser o que nós somos, porque nós fomos chamados para ser como o Senhor Jesus Cristo. E quando estou exercitando o meu espírito para ser como Jesus Cristo, o que acontece, irmãos? A fé vai brotar na minha vida cada vez mais. Quando eu estou no caminho certo, a fé vai crescer cada dia mais. Se eu estiver gemendo diante do Senhor, corações, jejum de súplicas, para que saia da minha vida tudo que não é amor, bondade, perdão, eu vou chegar à fé de fazer as mesmas obras e maiores. Há muitas pessoas, irmãos, que eles têm fé para expulsar demônios, mas não têm fé para perdoar os seus inimigos. Não adianta nada. Naquele dia muitos dirão, Senhor, expulsamos demônios, curamos enfermos. O Senhor Jesus vai dizer, eu não te conheço, você tem iniquidade no seu coração. Portanto, tão importante quanto os dons, tão importante como o conhecimento bíblico é o quê? Caráter, é fruto. Diga, Senhor, eu quero que tudo aquilo que está no meu coração, que não se parece com Jesus Cristo, sem dó nem piedade, pai, queima nessa noite, não ficará nem raiz nem ramo. Eu quero que as pessoas que olharem para mim possam ver o Jesus, possam ver o amor, a alegria, a paz, a bondade, a pureza, o fruto do Espírito. Você quer que é isso, irmão? Se você estiver buscando isso, a fé vai brotar no seu coração. E se a fé brotar no seu coração, você vai prosperar. Se a fé brotar no seu coração, teu corpo vai sarar. Se a fé brotar no seu coração, você vai orar para as pessoas, elas vão receber vitória. Mas a fé brota num coração que está procurando o primeiro ponto, ser como Jesus. No desempenho, porque já é como Jesus no Espírito. No Espírito nós já somos. Agora, o mundo não vê o nosso Espírito, ele só vê o nosso desempenho, por isso Deus quer gerar em nós o fruto. Muitas pessoas, irmãos, são tão ansiosas com o dinheiro para pagar a conta, vai cair o cheque amanhã, o cheque especial é aquele dinheiro. Nós não fomos chamados para viver preocupados, nós fomos chamados para nos entregar a Deus, adorá-lo e servi-lo. E nesta posição, se você teimar nessa posição e não sair dessa posição, a fé lhe será revelada. Aquele que está o caminho reto. Tem pessoa, irmão, que ela é muito inconstante. Ela quer Jesus, mas ela não quer perdoar, ela não quer amar. Então, ela não vai achar Jesus, porque aquele que odeia é assassino. E Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. Então, o primeiro ponto que nós precisamos resgatar é o quê? Ser. O S, tá? O S. O segundo, ter o que nós já temos. Irmãos, nós estamos aqui como reis e sacerdotes, como embaixadores celestiais para manifestar o reino de Deus. Não só blá, blá, blá. Não só ficar tacando o olho e não acontecer nada, orar pela pessoa e não acontecer nada. Nós somos chamados para revelar ao mundo o caráter de Cristo, que é o amor, mas também o poder, com sinais, prodígios, maravilhosos e milagres. Quando os discípulos oraram por um menino que estava lá endemoniado e o demônio não saiu, Jesus falou, raça de incrédulos e perversos, até quando vos sofrereis, estareis convosco? Então, Jesus chama de perverso e incrédulo, que não expulsa demônio e não cura enfermos. Então, nós somos chamados a o quê, irmãos? A fazer as mesmas obras. Se nós não fizermos as mesmas obras, irmãos, nós não estamos no caminho certo. Se nós temos uma religiosidade que não produz fruto, que não produz impacto na vida das pessoas, se as pessoas com quem nós andamos, oramos, elas não recebem a herança, nós não estamos fazendo aquilo que fomos chamados, que é manifestar a grandeza de Deus. 1 Pedro 2, 9. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo diz, eu não vou até vocês com blá blá blá, mas eu vou a vocês com a demonstração do evangelho e do poder de Cristo. Então, o evangelho, ele não é só você ficar pregando a palavra, mas é você manifestar sinais, as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, você pôr a mão nas pessoas, elas ficarem cheias do Espírito Santo. Então, o reino de Deus, ela é uma palavra genuína, mas ela também é de poder. Ser como Cristo e também fazer como ele faz. Antes do F, tem o ter. Então, o S, T, o F. O ter, o que ele tem, irmãos, é o seguinte, em todas as áreas da nossa vida, existe uma herança a ser tomada. Sabe, muitas pessoas se conformam, ah, eu acho que é vontade de Deus que eu viva doente, é que ele está me tratando essa doença. Não, Jesus levou as enfermidades. Ah, eu estou tudo endividado, passando necessidade, mas o dinheirinho que eu tenho dá. Não, o Senhor disse que tem que sobrar para ajudar o órfão, a viúva e a obra missionária. Então, ter o que ele morreu para conquistar para você, uma vida abundante. O que que muitas vezes nos impede, irmãos, de ter o que Jesus tem? Nós não renovamos a nossa mente. Nós estamos meditando na palavra adequadamente. Quantas vezes uma pessoa fica mais na internet, ouvindo programa policial, talk show, é, um monte de coisas assim, e gastando seu tempo com mentiras, com filmes, com novelas. Então, está ali ouvindo música do mundo, assistindo novela, filmes, assistindo reality shows, assistindo o programa policial que só fala de desgraça. E aí ele fala, pastor, eu tenho fé, entende? Por quê? O que que nos impede? O inimigo, ele tenta nos distrair, irmãos. Ele quer empanturrar a nossa vida, nós temos 24 horas, né? Ele quer gastar o nosso tempo naquilo que não é pão. E muitas pessoas, irmãos, elas separam para a palavra de Deus, para a oração, para estar no meio do povo de Deus, muito pouco tempo. Então, ela alimenta pouco a fé. Se você alimenta pouco a sua fé, ela não vai germinar, não vai frutificar. É que nem uma plantinha, você não rega ela, ela vai secar. Então, a tua fé tem que ser alimentada, para ser desenvolvida, para ela crescer e chegar a ser uma fé frutífera. Uma fé agressiva contra as trevas. Uma fé com visão e autoridade. Quais são os presentinhos que o inimigo dá para que nós não venhamos ter a herança, irmãos? Ele dá distrações, mundanismo, pecado, carnalidade. Quantas vezes, irmãos? Deixa, pastor. Olha só. Então, irmãos, quantas vezes, irmãos, nós estamos assim, não adquirindo o que o Senhor tem para nós? Quantas vezes nós estamos adquirindo o que nós temos para nós? Por quê? Porque nós não temos disciplina. A nossa mente, ela não está focada. Irmãos, a pessoa num dia quer uma coisa, um dia quer outra, sabe? Nós não podemos colocar um pé em cada canoa. Dizem muitos pastores que você pode misturar evangelho e mundanismo, que não tem problema nenhum. Mas se você colocar um pé numa canoa que vai para o norte, outro que vai para o sul, chega uma hora que você vai cair na água. Então, o evangelho, irmãos, não dá para você misturar ele sem arrependimento. Se você tem algo que não é de Deus, tem que sair da sua vida. Senão, a revelação não vem na sua vida. Há pessoas, irmãos, que têm cargo, pessoas que vivem em cima da Bíblia, mas não conseguem extrair revelação. Por quê? Porque está misturado com aquilo que não é de Deus. Então, peça para o Senhor. Pai, eu quero ser como o Senhor é, através do fruto, do amor, da bondade. Eu quero ter o que o Senhor tem, através do quê? Através da sabedoria, da fé, de uma mente renovada pela palavra de Deus. Queridos, faça da palavra de Deus o centro do seu jardim. A Bíblia diz no Salmo primeiro que se você meditar nessa palavra de dia e de noite, tudo o que você fizer prosperará. Uma mente que está ali, irmão, você está no mercado, mas está pensando na palavra de Deus. Você vai falar alguma coisa e está pensando na palavra de Deus. A mente no Senhor. Eu falei agora um pouco do coração do Senhor, né? Quando eu estou falando, a mente no Senhor. Muitas vezes, irmãos, tem pessoas que a mente delas está no quê? Tanta coisa. Distraída com tanta coisa, que nem Marta. Marta queria fazer a obra do Senhor, mas estava tão afadigada com tanta coisa. Diga para o Senhor que saia da minha mente todo tipo de pensamento que não seja teu. Tudo aquilo que não é fé, tudo aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus. Todos os valores, conceitos, informações, sensações e impressões, né? Então eu falei ser como Jesus através do quê? Do coração nele. Todo nele. Se o nosso coração tiver todo no Senhor, ele tirar todo o fermento, tudo aquilo que não é amor e bondade, irmãos, nós vamos ser como ele é. O mundo vai ver o fruto do Espírito Santo. Tem cristãos, irmãos, estão há tanto tempo na igreja e não se parecem com Jesus, porque eles não estão buscando isso. Eles estão buscando bênção com o coração antigo, com o coração não transformado. Mas a mudança principal é no coração. Provérbios 23, 26 diz, filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos prestem atenção no meu caminho. Olha aqui o coração e a mente. Diga para o Senhor, Senhor, tudo que está na minha mente, o Senhor tem toda a liberdade. O Senhor tem toda a liberdade, Pai. Porque se eu vou ter o que o Senhor me deu e que eu já tenho no Espírito, para que isso apareça no visível, eu preciso abrir mão de tudo aquilo que não é do Senhor. Veja só, Deus deu tudo para Adão e falou, não toca naquela árvore. Para Adão ter tudo de Deus, ele não tinha que tocar no que não era dele. Quando o Sansão tocou no que não era para ele, ele perdeu tudo. Quando o querubim Lúcifer tocou e quis aquilo que não era para ele, ele perdeu. Então, não saia da posição e diga, eu só quero o que vem de Deus. Salmo 87, 7, de todas as minhas fontes estão em ti, Senhor. Então, nós precisamos ter disciplina para o quê? O que não é de Deus, que nós não venhamos a nos misturar com aquilo. Porque se você misturar, irmãos, ó, água com barro, não dá para tomar, não. Tem que ser água limpa. Ser como ele é, ter o que ele tem e fazer o que ele faz. Como que você vai fazer, irmãos, o que ele faz? Se você realmente estiver se consagrando com oração, jejuns, buscando a Deus pelas madrugadas, até sonhando, você sonha com o Senhor. Tudo, irmãos, que está na tua alma, que não tem a ver com o Senhor, precisa sair da sua vida. Olha só, quantas vezes, irmãos, a pessoa não consegue fazer as coisas como Jesus fazia, porque está fazendo aquilo que Deus não mandou fazer. Há várias pessoas que estão neste mundo fazendo tantas coisas, irmãos, ó, fazendo de tudo para encher igrejas, culto do sorvete, fazendo retiros pagos, cantina paga para ganhar dinheiro, ou vendas, né, dentro da igreja, como que é, fazendo bazar, né. Tudo que você faz, que Deus não mandou fazer, o que acontece, irmãos? O Espírito Santo se entristece. Sabe quando a igreja começa com simplicidade, a glória do Senhor está no templo. De repente, começa a adicionar maçonaria, começa a adicionar comércio, adultério, começa a adicionar política, começa os irmãos a se entregar ao pecado, o pastor tem medo de pregar, porque se ele pregar, os irmãozinhos vão sair da igreja, ele não quer perder o dinheiro, então ele cuida do que ele prega, ele cuida, ele não fala, ah, se eu falar aquilo ali, aquele irmão sai, se eu falar aquilo ali, aquele irmão sai, se eu falar aquilo ali, então ele fica pisando em ovos, cuidando, e não prega a palavra verdadeira, então não leva as pessoas à maturidade. Gera o que? Bebês espirituais. Gera pessoas, irmãos, que não chegam a frutificar. Agora, eu e vocês somos chamados para ser como ele é, ter o que ele tem, que é realmente a herança. Irmãos, não abra mão da sua herança, todas as áreas foram redimidas e abençoadas por Cristo. Lá na cruz Jesus redimiu o seu corpo, a sua família, as suas finanças, todas as áreas foram redimidas. E cabe a você agora meditar na palavra do Senhor, renovar a sua mente. Eu digo para você, você tem sido uma pessoa disciplinada, ou tem sido vencida pelo demônio da preguiça, do mundanismo, da carnalidade, da paixão, do orgulho, da vaidade, das conversas e fofocas. Tudo isso, irmãos, nos impede de chegar aonde Deus quer nos levar. Imagine, irmãos, que tem uma estrada assim, lá na frente está Jesus te esperando. Uma estrada reta. Ele está te chamando e você está indo. Só que do lado direito, do lado esquerdo, está cheio de sobrados, assim, ó. Cheio de convites para te atrasar e te prender. Tirar a tua atenção para que você não chegue lá. Quantas pessoas, irmãos, que elas querem Cristo, mas elas não querem decididamente. Elas querem Cristo, mas também querem o pecado. Elas querem Cristo, mas também têm o direito de se vingar. Elas querem Cristo, mas elas também querem aquilo que é pecaminoso, sem arrependimento. Quer dizer, se nós tentarmos misturar tudo, não vai dar certo. Tem que ficar o quê, irmãos? Cristo e nada mais. Tudo aquilo que não é de Cristo tem que sair da nossa vida através do quê? Confessar com a intenção de que aquilo sai da sua vida. Tem gente, irmão, que ele não quer largar o pecado. Ele diz assim, Senhor, tem misericórdia. Só para desencarro de consciência, mas ele vai continuar fazendo. Deus não vai ter misericórdia se você pede perdão e não quer largar aquilo. Se tiver uma coisa na sua vida, uma só, uma só, que você pede perdão, mas não quer largar, você não vai chegar ao céu. Não vai. Naquele dia o Senhor vai dizer, aparta de mim, porque você tem iniquidade no seu coração. Agora, se você chamar pecado de pecado, dizer, Senhor, me perdoa, cobre com teu sangue, tira isso da minha vida. Se você estiver ali lutando contra o pecado, Deus vai ter misericórdia em você naquele dia. Porque ninguém é perfeito, nós estamos mudando. Se nós não escondermos pecado, diz Provérbios 28, 13, mas se nós confessarmos com a intenção de abandonar o pecado, Deus vai ter misericórdia. Mas tem muita gente, irmão, que diz assim, hoje em dia se prega o perdão sem o arrependimento, irmão. Olha só, prega assim, ó Senhor, cobre-me com teu sangue. Não. Em 1 João 9 diz que o sangue é aplicado onde é arrependimento. Em Atos 3, 19 diz assim, Arrependei-vos e convertei-vos, para que venha o refrigério. Então, arrepender e converter é o que, irmão? É arrepender com a intenção de mudar de sentido, largar aquilo lá. Quer dizer que você vai largar de uma hora para outra? Não. Tem coisa que a gente está tão acostumado, irmão, que é um hábito que Deus vai tirar de nós. Eis aí o poder de Deus que tira. Mas como é que ele tira, irmão? Dia a dia. Que maravilha, né, irmão? É muito bom isso. Parabéns. Então, veja só. Dia a dia, irmãos. Você ali, ó, com o seu coração diante do Senhor. Confessando e pedindo para ele tirar aquilo. Lutando, combatendo para aquilo sair da sua alma. É assim. A tua parte é entregar. E a parte do Senhor é libertar e restaurar. Tua parte não é parar. Tua parte não é mudar. Tua parte é entregar e pedir para Deus arrancar. Essa é a tua parte. Se você, ah, Deus vai arrancar uma hora, ele gera. Se você não estiver entregando e pedindo para ele arrancar, ele não vai impor a sua presença nem a santificação. Tem pessoa, irmão, que tem uma língua suja e ela está na igreja há 50 anos. Ah, Deus vai mudar. Deus não vai mudar. Deus vai mudar quando você, como Isaías, dizer, Senhor, a minha língua é suja. Eu já limpo a minha língua. No momento em que você chama o pecado de pecado, no momento em que você realmente se torna inimigo da sua carne e do seu pecado, você começa a crescer espiritualmente. Porque a coisa que mais acontece hoje, irmão, é as pessoas alisarem o seu pecado e darem desculpa. Sabe como que é, pastor? Minha carne é fraca. Sabe como que é, pastor? É que é tão difícil, né? Eu estou acostumado, né? Então a pessoa começa a arrumar desculpa e o pecado continua. Mas se nós, irmãos, não deixarmos nenhuma raposinha, nenhum pecado, nenhum, e nós chamarmos pecado de pecado, e nós dissermos, Senhor, me perdoa, arranca isso da minha vida, nós vamos chegar a essa fé que eu estou falando. Nós vamos morar no céu. Porque no céu não vai entrar nada que contamine, irmão. Às vezes a pessoa é fiel em nove áreas, mas em uma área ela tem um quartinho secreto para o capeta. Ela tem ali um anzol ali. Em Romanos 13 e 14, para nós não darmos lugar à nossa carne. E a Bíblia diz em Efésios 4, não deis lugar ao diabo. Então tem gente, irmão, que ali é amoroso, humilde, sincero, mas ele é avarento. Às vezes o outro não é avarento, mas ele é safado. O outro não é safado, mas ele é mexeriqueiro. O outro não é mexeriqueiro, mas ele é briguento. O outro não é briguento, mas ele gosta de ser melhor que os outros, ele é soberbo e arrogante. O outro não é soberbo e arrogante, mas ele gosta de guardar amargura e de machucar os outros. O outro não é amargurado, mas ele é uma pessoa que gosta de ser o maior e o melhor e pisar nos outros. Quer dizer, tem vários tipos de demônios, irmãos. Para cada tipo de cliente tem um tipo de demônio. E aí nós precisamos escapar de todos. Aqui, para nós orarmos, abre a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Os tipos de demônios que querem nos pegar, irmãos. Veja se alguma coisa tocar no seu coração. Comece a orar e jejuar quando você descobrir. Não seja um ouvinte esquecido, que ouve e já sai da igreja e esquece. Mas mistura isso com oração, com fé, com jejum. Em Hebreus 4, 2 diz o quê, irmãos? Que quando nós misturamos a palavra com fé, ela funciona. Olha só. A semente dentro de um vidro, ela não germina. Mas você põe na terra, ela germina. Portanto, quando nós ouvimos a palavra, irmão. E começamos a dizer, isso vai sair da minha vida? A terra começa a ficar o quê, Rosa? A terra boa. Esse espinho vai sair, essa pedra vai sair, essa dureza vai sair. Quando nós começamos a combater aquilo que está desde a queda. Mas tem pessoa, irmão, que ela quer a bênção, mas ela não quer extirpar da vida dela os empecilhos da fé. Aquilo que está ali e que tem que sair. E quando aquilo sair, você vai ver Deus. Porque há uma cortina que nos separa de Deus, que é esses pecados, irmãos. Isaías 59, 1 e 2. Então, aqui em Gálatas 5, mostra áreas em que se você entrar firme e disser, Ah, isso aqui, ó, eu tenho falhado. Senhor, me perdoa, arranca da minha vida, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou lutar. Irmão, a tua fé está vazando, é por aqui, às vezes. Um buraquinho pequeno, irmão, numa caixa d'água, cai toda a água, vai embora. Então, nós precisamos descobrir qual é a área em que nós precisamos extirpar para que a nossa fé venha a brutar. Vamos ver, Gálatas capítulo 5, versículo 19, tá? Porque as obras da carne são, manifestas, as quais são? Prostituição, impureza e lascivia. Aqui são três pecados sexuais. A impureza, muitos pastores, eles veem pornografia na internet e escondido, ninguém descobre, ninguém vê, ninguém sabe. Mas, nunca vai chegar a ser como Cristo, nunca vai morar no céu, os impuros merderão o reino dos céus. A impureza, irmãos, não é só você fazer sexo fora do casamento. A Bíblia diz que se você olhar com o desejo impuro, no seu coração você já se contaminou. Você deve lutar contra a cobiça. Cobre com o teu sangue, Senhor, perdoa, tira de mim a cobiça, tira de mim esse olhar malicioso. Isto é o suficiente para ir para o inferno. Aqui começa com a impureza. Da impureza vai para a lascivia. Começa com a prostituição, que são atos isolados. Masturbação, sexo fora do casamento, impureza, ficar olhando a nudez do outro, prostituição. Da impureza vem para a impureza, que são pensamentos viciosos, e da impureza vem a lascivia. O que é a lascivia? É perder a vergonha na cara. A pessoa, ela não tem mais freio. Ela é capaz de fazer qualquer coisa sem arrependimento. A lascivia é o sexo desenfreado, múltiplos parceiros. Aí vem a idolatria, que é a idolatria, irmãos. Não é só um ídolo, uma imagem de escultura. A idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração, em primeiro lugar. A Bíblia diz que se você amar mais seu filho, sua família, do que Jesus, é uma idolatria. Aí tem aí o quê? Os ídolos do futebol, os ídolos do rock, os ídolos de Hollywood, os ídolos das novelas. Tem pessoas que adoram isso. Eles gritam quando vêem isso. Chegam no ensaio do futebol, gritando no ensaio do futebol para um jogador que está jogando lá. Isso é idolatria, irmão. A tua emoção é toda para o Senhor. O que significa amar ao Senhor te deixe todo o teu coração? Toda a tua emoção é para o Senhor. Não é para um jogador de futebol. Não, dê um pedaço, uma lasquinha da glória para os homens. Tem pessoas que dão glória para os homens, aplaudem os homens, choram, gritam, no meio do palco lá, e gritando por um homem, por uma pessoa. Isso é idolatria, irmão. Você está dando glória para aquela pessoa. Isso é idolatria. E muitas pessoas, elas dizem, pastor, por que minha vida cristã não vai para frente e tem pacada? Porque você não está lutando contra a idolatria, né? Feitiçaria. Feitiçaria não é só fazer uma feiticinha, um vudu, uma magia negra, não. A feitiçaria, a Bíblia diz que a rebeldia é pecado de feitiçaria. Um filho rebelde a um pai e mãe, ele é feiticeiro. Uma pessoa que é teimosa e que sabe a vontade de Deus, uma pessoa que vai contra a liderança, ela é feiticeira. Seja a liderança no país, seja a liderança na polícia, seja a liderança na igreja, é feitiçaria. Deus considera como feiticeiro toda a rebeldia. E aí a pessoa, ela pensa que vai se sair bem. Mas não vai se sair bem, porque é feitiçaria, está aqui. Inimizade. Mas tem gente que gosta de um barraco, irmão. Mas gosta de um barraco, de uma briguinha, aonde vai, briga com um, discute com o outro, grita com o outro, é um arrancar rabo, é uma brigaceira. Gosta de uma confusão. Inimizade. Irmão, se você tem uma pessoa que você precisa perdoar, decida perdoar. Porque você pode dormir hoje e acordar amanhã no inferno. Porque inimizade, está dizendo aqui, vai para o inferno. Tem muita gente que pode ser teu inimigo. Muita gente que pode não gostar de você. Problema dele. Mas você, dependendo de você, não seja inimigo de ninguém. Ame a alma dessa pessoa. Ore e diga, eu decido perdoar. Não quero ter intimidade, ficar abraçando, andando com essa pessoa, não. Mas que a alma dela não vá para o inferno, pai. Perdoa ela, abençoa ela. Então não tenha inimizade, porque isso pode custar a tua vida. Por fim, essas são competições. Mas tem gente que gosta de estar no pódio, e coroa, e troféu, e sabe disputas, e gosta de ser o melhor e o maior. Essas competições desnecessárias, irmãos. Elas custarão. Que desfile, né? Passou para lá, passou para cá, depois passou para cá. Mas muito bom, glória a Deus. Então, competições, emulações aqui, invejas. Invejas, irmãos. Existe pessoa, irmão, que é um olho de seca pimenteira. Cheio de cobiça. Olha, hoje está difícil, né, irmão? Passou aquele carro buzinando, passou o caminhão para lá, passou o caminhão para cá, passou o caminhão para lá, agora o alarme começou a tocar. Glória a Deus. Mas tudo isso é sinal de que essa palavra está atacando o bicho. Essa palavra está atacando o satanás. Olha só, aqui está falando, irmãos, de invejas, emulações. Existem pessoas que dizem que invejam o cabelo do outro, que invejam o corpo do outro, que invejam a casa do outro, que cobiçam o que é do outro, e que ficam com aquele olhar de seca pimenteira. Isto leva para o inferno. Passou, mas isso é uma fraqueza? Sim, mas se você chamar isso de pecado, confessar e lutar contra, a tua fé vai brotar. Deus vai estirpar a serva da minha. Aqui continua, ira. Irmão, Jesus é manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. A ira, uma pessoa explosiva, uma pessoa brabinha, nervosinha, irritada, ela não vai morar no céu. Porque esse tipo de pessoa fica soltando raio para todo lado. Fala gritado, fala com ódio. Sabe? Fala com raiva. Isto é demônio. Isso atrai demônio. O Senhor é paz, é bondade, é perdão. Não, só pode ser de propósito, não pode ser de... Mas nossa luta não é contra a carne e sangue, né, irmãos? Pelejas, disputas, né? Dissensões ou divisões e heresias. Heresias também levam ao inferno. A Bíblia diz, sai dela, povo meu. Ah, eu sei que o meu pastor está ligado com... Eu sei que o meu pastor está ligado com entidades secretas, mas eu vou continuar lá porque ele é uma boa pessoa. Eu sei que o meu pastor está no adultério, mas eu deixo ele pôr a mão na minha cabeça. Não, isso aí não é normal uma coisa dessa, fazer de propósito, né? Olha só, irmãos. Eu sei que o pastor da minha igreja está roubando, mas eu vou continuar lá. Quando você apoia, aceita heresias, você vai incorrer na mesma praga. Se a Bíblia sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas. Porque o falso profeta, ele está amaldiçoado. E quando você financia, dá dinheiro para a igreja continuar, porque a igreja começa e tem que fechar. Quando você financia, você apoia e você ajuda isso a continuar, você vai para o inferno. Porque você está apoiando o erro. Ah, eu vou ajudar o erro. Então, quando você ajuda o erro, aquilo que não é de Deus, quando Josafá ajudou a cabe, a ira de Deus veio sobre Josafá. A Bíblia fala sobre isso. Associações malignas. Então, a pessoa sabe, irmãos, que naquela igreja as coisas estão erradas. Ah, não, mas eu estou acostumado, eu nasci nessa igreja, vou continuar. Não, eu sei que está tudo errado. Mas continua dando dinheiro, continua frequentando, continua aceitando a imposição de irmãos. Quer dizer, você está compactuando com a heresia. Quando você descobre que a igreja é herége, não que tenha enfares, porque o pastor tudo tem, mas se ele for sincero, não tem problema. Mas se for heresia, se for coisas grosseiras mesmo, você precisa começar um culto na tua sala, com dois ou três, e sair dessa igreja, ou procurar na sua cidade uma igreja melhor. Porque é impossível que numa cidade inteira não tenha uma igreja com um pastor sincero. Mas as pessoas estão participando de heresias. Elas sabem que aquilo ali não é a palavra de Deus. Mas elas ficam ali. Pão e circo. Não, mas lá é legal ter ar-condicionado. Não, mas lá é legal porque tem entretenimento, tem aniversário, tem meus amigos, tem tudo gospel lá, tem retiros legais. Então a pessoa se acostuma com o erro, e aí vai custar a alma dela. Aqui a Bíblia está dizendo, Rosa, que heresias levam a pessoa para o inferno. Heresias. Desvios doutrinários. Se a pessoa está ouvindo e se alimentando disso, ela está se alimentando de morte. Continuando para nós orarmos, né? Inveja, homicídio, ou seja, a violência, a briga, a contenda. Bebedice. Uma pessoa gosta de uma rave, de uma música do mundo. Gosta de encher a cara, até vomitar as tripas. Gosta, irmãos, de bebedice, de mundanismo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E passa a noite lá naquele duche-duche, e aquela fumaça, aquela bebedeira, aquela safadeza, aquela música, falando tudo o que irrita a palavra de Deus. Vai contar a palavra de Deus. Tudo o que Deus diz e não, aquela música fala. Fala de safadeza, fala de mentira, fala de traição. Fala de tudo o que desagrada a Deus. E a pessoa liga aquela música e ouve aquela música. Que ofende o Espírito de Deus, entristece o Espírito de Deus. Aqui está. Bebedice. E glutonaria. Tem gente, irmão, como diz, né? Crente não bebe, mas come, né? Cuidado. Aqui, ó, glutonaria. Comer demais levará você para o inferno. Comer demais vai entupir as suas veias, você vai morrer antes desse suicídio. Isso é uma forma de suicídio. Comer demais ou de menos, porque tem dois tipos de suicídio, irmão. A anorexia, né? A anorexia e a glutonaria. São dois extremos. A moderação é, coma para viver. Não viva para comer. Tem pessoa que come, 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 come. Come demais, irmão. Come, come. Eu vi, pão, tu, ah, como é que é a gordura? É, eu queria criar um sapo lá depois. Parar. Come demais. Isso não é do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de moderação. Se uma pessoa está comendo demais, ela não está no Espírito. Ela está indo para o inferno. E se uma pessoa está com anorexia, ah, eu quero ter aquele corpo daquela atriz lá. Eu vou ficar na palito, oliva a palito. Eu não vou comer, não vou comer, não vou comer. Como é que desmaiar? Começa a tomar aquelas medicações para... com fórmula. Irmão, já vi várias mulheres ficarem loucas, em pospício. Porque começam a tomar aquelas formas para emagrecer, de uma hora para a outra, irmão. E tira todas as proteínas do corpo, e tira todas as vitaminas, e depois a pessoa pira, vai parar no pneu. Por quê? Porque não come. Irmão, a pessoa não come. E se come, vai no banheiro e vomita, que é o tal da bulimia, né? Então, tem pessoa que tem um problema de anorexia, não come nada. Ela vê uma coisa assim, não, não posso. Aí, não posso. Não come nada, irmão. Pelícia que um pouquinho... Daqui a pouco está tremendo, está tendo tontura, porque não se alimenta. E se você não se alimenta, você está matando o seu corpo, você está se suicidando. Porque anemia pode virar leucemia, né? Então, nós devemos cuidar bem do nosso corpo. Oito horas de sono, com paz, comer, caminhar, não ter uma vida sedentária. Cuide do seu corpo, irmão. Toma banho, para não entrar bactéria, fungos e doenças. Respire. Respire, caminhe, tome água, dois litros de água, não de uma vez, mas por dia. Dois litros de água, você não vai aguentar. Mas várias copadas. Então, uma várias copadas de água. Eu não disse de aguardente, eu disse água. Tome água, caminhe, não fique só andando de carro para lá e para cá. Caminhe, tome sol, respire ar puro. Coma pouco, não coma demais. Durma bem, não fique rolando na cama, pensando no dia de amanhã no problema. Isto é sabedoria do Espírito Santo. E nós vamos fazer isto, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar para que tudo aquilo que nos impede de ser, ter e fazer o que Deus tem para nós vai sair da nossa vida. Se coloque em pé e faça oração comigo e Deus vai mudar a sua vida agora. porque essa palavra não deve gerar em você culpa nem condenação. Nem você vai se esforçar. Tá bom, pastor, eu vou tentar. Tentar é quando o capeta o capeta que tenta. Você não vai tentar, você vai conseguir. Ah, pastor, mas é tão difícil. O capeta que está falando isso porque a Bíblia diz tudo eu posso naquele que me fortalece. Ah, pastor, eu não consigo. Mentira do capeta. É difícil. Não, os mandamentos do Senhor não são pesados. Você pode. Então, feche os seus olhos, se entregue a Deus agora. Pai, perdoa os nossos pecados, cobre com teu sangue. Perdoa-nos tudo aquilo que fizemos, pensamos, dissemos, todo o alimento que contaminou, tudo aquilo, Senhor Deus, que ofendeu teu Espírito Santo. E a partir de hoje nos ajude a sermos, a termos e fazermos tudo aquilo que somos, temos e podemos fazer já no Espírito. Nos livre, Pai, dessas tentações deste mundo porque sabemos que somos o Senhor. Neste ato profético, Pai, colocamos a mão sobre o nosso coração e dizemos, tudo aquilo que está em nosso coração, que não é do Senhor Jesus Cristo, todo o sentimento, toda a emoção das trevas, queima agora, Pai, não ficará nem raiz nem ramo. Queima agora, eu rejeito, eu expulso, eu aniquilo, eu ordeno e que saia agora da minha vida, do meu coração, das minhas emoções, tudo aquilo que não é do Senhor Jesus Cristo. eu coloco profeticamente a minha mão, na minha mente e digo agora, tudo aquilo que não é de Cristo, que não deixa eu ter o que é para mim ter, que não deixa eu crescer na fé, todo o pensamento vicioso, errado, tudo aquilo que não é fé, saia da minha mente agora, saia do pensamento, da fortaleza, todo o engano, todas as vozes, eu rejeito todo o fermento, toda a obra das trevas, eu coloco, meu Deus, a minha mão sobre o meu corpo e digo que rejeito toda a preguiça, todo o mundanismo, carnalidade, vaidade, pecado, o meu corpo como o tempo do Espírito Santo consagrado para a obra do Senhor, para o Senhor, para curar enfermos, expulsar demônios, Senhor, todo o meu ser agora, Espírito, alma e corpo, eu entrego a Ti e nesse momento profético, tudo o que era do diabo foi queimado, arrancado, eu estou livre, eu estou limpo por esta palavra, eu agora, Senhor, vou ser, vou ter e vou fazer tudo aquilo que o Senhor está me revelando cada dia mais em nome de Jesus, amém? Você que precisa de uma oração com óleo, antes de nós terminarmos esse culto, venha para frente e nós vamos orar para você.